Senhoras e senhores, boa noite. A atualização da situação de Capitólio agora das 18h30 é a seguinte. Nós temos seis óbitos confirmados até o momento. Todos esses corpos já foram retirados do local e são o nosso posto de comando recebendo os procedimentos de perícia e remoção por parte da Polícia Civil. Além desses seis óbitos, 23 vítimas foram atendidas e já liberadas na Santa Casa de Capitólio. Existem ainda outras quatro vítimas que foram atendidas e também liberadas na Santa Casa de São José da Barra e outras duas vítimas que estão em Pioí, internadas com fraturas abertas. Outras duas vítimas estão na Santa Casa de Passos em estado estável. Além dessa situação, nós constatamos que até o momento foi verificado que quatro embarcações sofreram impacto no momento do desprendimento da rocha. Duas embarcações sofreram impacto direto, são as embarcações de nome EDL, da qual foram resgatadas 14 pessoas com vida, e a embarcação de nome Jesus, da qual foram resgatadas 10 pessoas com vidas. As outras duas embarcações, elas sofreram impactos indiretos. Uma embarcação que era uma lancha vermelha, ainda sem identificação, na qual 10 vítimas foram socorridas, e uma outra embarcação de nome Nova Mãe, da qual foram resgatadas 8 pessoas com vida. O Corpo de Momênios permanece com a equipe de mergulhadores no local, ainda sem previsão de término das operações, fazendo todas as remoções e resgatas que são necessárias, bem como o monitoramento da situação local.